Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre o BPC Loas. Você sabe do que se trata essa modalidade? Sabe para quem ela é destinada e para que ela serve? Atualmente o BPC Loas, também conhecido como Benefício de Prestação Continuada, é uma garantia prevista na Constituição Federal de 1988. Através dele, a pessoa com deficiência ou idosa com mais de 65 anos pode receber o benefício mensal de até um salário mínimo. Em 2023, sua modalidade passou por algumas alterações e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então se você é segurado do BPC ou do EGC, fique comigo até o final, porque além das informações, eu vou ensinar a vocês a como solicitar este benefício. Mas antes de começarmos, eu peço para que você já deixe o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, aqui no Montanari Negócio tem vídeos novos de segunda a sexta-feira, então já ative o sininho de notificações para não perder todas as novidades que eu trarei para vocês em breve. Compartilhe essas informações com seus amigos e se caso tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos em breve. Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Bom pessoal, assim como eu disse anteriormente, o BPC é um benefício destinado a pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social. Para ter direito a esse benefício, o segurado precisa comprovar que não possui meios de prover sua manutenção ou de tê-la provida por sua família. O BPC Elow hoje disponibiliza o valor de um salário mínimo para seus beneficiários. Sendo assim, em 2023, os beneficiários do BPC ganharão mensalmente o valor de R$ 1.302, que é o valor vigente do salário mínimo para este ano. A pessoa que deseja solicitar esse benefício em 2023 precisa se encaixar nos seguintes requisitos. No caso dos idosos, é necessário ter mais de 65 anos e comprovar o estado de necessidade ou pobreza. E no caso dos deficientes, é necessário comprovar qual a sua deficiência, gravidade e também se ela gera barreiras na sua participação na sociedade. Nesses casos, para a concessão do benefício, o deficiente está sujeito à prévia avaliação do grau de impedimento a cargo do INSS. Essa avaliação é feita pelos médicos da instituição e, além dessa, também tem a avaliação social, que é feita através dos assistentes sociais do INSS. Vale ressaltar que, de acordo com a lei, para ter direito ao benefício assistencial, é necessário que a renda per capita do grupo familiar não ultrapasse um quarto do salário mínimo, ou seja, não ultrapasse o valor de R$ 325,50. Porém, mesmo que na lei conge que a renda deve ser limitada a um quarto per capita das pessoas que residem sob o mesmo teto, a análise vem sendo feita de forma diversa. Afinal, é difícil compreender as necessidades de cada pessoa da família, apenas levando em consideração a sua situação financeira. E por este motivo, várias decisões judiciais já vêm considerando que é imprescindível analisar também a questão social da família, deixando a parte financeira relativa, mas nunca desconsiderada. Um adendo de extrema importância é que os beneficiários do BPC Loas têm acesso a linhas de crédito consignado, assim como os aposentados e pensionistas do INSS, desde março de 2022. Para contratar um empréstimo consignado através dessa modalidade, o segurado deve ter margem de 40% da renda mensal para que o pagamento da parcela do empréstimo não comprometa o valor recebido do governo. O empréstimo consignado para essa categoria é uma modalidade de crédito com taxas menores do que as demais que são oferecidas no mercado. Ele segue o limite de juros estabelecido pelo governo. Em dezembro de 2022, a taxa máxima passou de 1,80% para 2,14% ao mês. Além disso, o prazo para pagamento também é maior, podendo chegar até a 48 meses, ou seja, tendo até 4 anos para quitar a sua dívida, dependendo da instituição financeira. Se você se interessou por essa modalidade e deseja contratar esse consignado, faça a sua simulação com a Hipercred. A Hipercred é nossa parceira aqui do canal e já está há anos no mercado. É importante escolhermos uma instituição financeira confiável para realizar esses procedimentos, pois os seus dados são requeridos e muitos aproveitam disso para aplicar golpes. Então, para realizar a sua simulação pela Hipercred, basta clicar no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo, que você será encaminhado diretamente para o WhatsApp da equipe que conduz o seu atendimento. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Eu gostaria de lembrar a vocês que já são beneficiados do BPC Low, que os pagamentos para essa categoria seguem sendo efetuados e hoje, dia 1º de fevereiro, quarta-feira, recebem os beneficiários com o NIG de final 6. Os pagamentos seguem sendo efetuados e durante essa semana e também na próxima, mais beneficiários vão receber. As datas desses pagamentos serão as seguintes. Para os beneficiários com o NIG de final 7, pagamento no dia 2 de fevereiro. Para os beneficiários com o NIG de final 8, pagamento no dia 3 de fevereiro. Para os beneficiários com o NIG de final 9, pagamento no dia 6 de fevereiro. E para os beneficiários com o NIG de final 0, pagamento no dia 7 de fevereiro, encerrando, assim, os pagamentos referentes ao mês de janeiro desta categoria. Bom, pessoal, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou explicar resumidamente o que deve ser feito para que você possa solicitar o benefício do VPC Loas. Antes de solicitar esse benefício, é preciso ter o cadastro no Cade Unido. Esse cadastro é feito de forma presencial, então para quem ainda não possui esse cadastro e deseja solicitar o VPC, deverá procurar o CRAS da sua cidade portando os seguintes documentos. Documento de identidade do interessado e o de seus dependentes e o título de eleitor de todos os membros da família que forem maiores de 18 anos. Após o cadastramento, o interessado pode realizar o agendamento pela internet, no site do INSS, telefone 135, aplicativo Meu INSS ou mesmo na Agência da Previdência Social. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu expliquei o passo a passo completo de como realizar esse agendamento no INSS. Eu vou deixar o link aqui no card acima e também na descrição deste vídeo para quem quiser conferir como realizar este processo. Além do agendamento no INSS, existe a possibilidade de um advogado representar o seu processo de pedido administrativo. Bom pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês neste vídeo. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que em breve responderemos todas elas, ok? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu peço para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações, de compartilhar essas informações com os seus amigos e de deixar nos comentários também ideias para os próximos vídeos. Muito obrigada pela sua atenção, tenham todos um ótimo dia e tchau, tchau! 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 Tchau!